O SEBRAE está com uma ação em Dourados durante uma semana. Eu fui orientado de apoio ao comércio. Eu vou conversar com a Flávia Rosa, que é a diretora do SEBRAE em Dourados. Flávia, como é que está sendo essa ação? Como é que foi a aceitação do comércio? Como é que está sendo a ação? Bom, a gente iniciou a ação na segunda-feira. Então, a proposta é atender o centro da cidade. Até o momento, nós temos tido uma aceitação bem bacana por parte dos empresários. Alguns têm dúvida, ligam para a gente, para saber realmente se é o SEBRAE que está na rua visitando eles. Então, eu quero dar essa certeza para vocês e a segurança para quem nos está ouvindo, que se você for visitado, aproveite bastante o conhecimento dessa pessoa que está fazendo esse contato com você em nome do SEBRAE, porque realmente ele está aí para te ajudar. Obviamente que, num primeiro momento, a abordagem é falarmos sobre o protocolo de biossegurança até pelo contexto do momento. Porém, você pode aproveitar este momento de falar de biossegurança e também falar de finanças, de marketing, de vendas. Esta visita feita pelos agentes do SEBRAE no centro de Dourados, ela vai ter aí um período de uma semana e, posteriormente, nós queremos ter a oportunidade de nos deslocarmos para os bairros de Dourados. Porque, no ano passado, nós fizemos o bom do bairro e a nossa intenção é, este ano, dar continuidade, fazendo, estendendo esse atendimento que está no centro da cidade para os bairros que atendemos no ano passado também. Nos primeiros dias, Flávia, nós tivemos aí em torno de 300 consultas. Quais as principais dúvidas do comerciante? Bom, acreditamos assim, que as dúvidas, elas são muitas porque cada estabelecimento hoje tem um parâmetro de retomada da economia do seu negócio. Então, a gente pode ter dúvidas na área financeira, nós podemos ter dúvidas na área de como que eu coloco o meu negócio no meio digital, como é que eu faço para fomentar minhas vendas no meio digital, né? Ainda estamos nesse processo. Então, são as mais diversas dúvidas. O que nós pensamos, enquanto o SEBRAE, ao trazer esta ação para Dourados, foi de que, através do protocolo de biossegurança, dentro dos pequenos negócios, o SEBRAE tem a condição de contribuir para a sociedade, economicamente e socialmente, para que este período da pandemia, ele seja minimizado. Eu até conversei com algumas pessoas aqui de Dourados e disse o seguinte, olha, porque ele falava assim, ah, mas o comércio, ele está preparado. Falei, então, a gente quer orientar o comércio de acordo com as normas de saúde e segurança, porque se o comerciante tratar do seu espaço da forma adequada, dentro do seu espaço, além dele e muitas vezes dos seus familiares, tem seus colaboradores e o colaborador, ele volta para a tua casa e ele faz parte de um bairro, de uma comunidade. E dentro dessa comunidade, se ele ouve qual é a forma adequada de você usar uma máscara, de você usar o álcool em gel, enfim, das orientações básicas, ele vai levar isso para a sua comunidade. E é uma forma também de nós transbordarmos esse conhecimento e poder ajudar e minimizar esse processo de contaminação. Já tem uma data, Flávia, para levar essa ação para os bairros de Dourados ou ainda não? A nossa proposta é, até o final desta ação dessa semana, a gente já ter a data de quando vamos iniciar dos bairros. Na verdade, a gente gostaria de continuar a semana que vem, daí indo para os bairros. Nós só vamos ver essa possibilidade por conta da disponibilidade desses agentes de continuarem também a semana que vem. Qualquer informação, só consultar o SEBRAE? Você pode ligar no 0800 570 0800 ou ligar aqui no escritório de Dourados, 3410 8800. Então, 0800 570 0800 ou 3410 8800. Tanto um, que é a central do 0800, quanto o nosso telefone direto aqui, você obtém maiores informações. E outra questão, se o empresário não está hoje dentro do espaço delimitado para essa ação dessa semana, ele pode entrar em contato conosco em um desses dois telefones, conversar com os nossos analistas e vamos poder direcionar também um atendimento para ele, mesmo ele estando fora dessa área. Então, lembrando que, nesta semana, nós vamos estar trabalhando na Weimar, na Marcelina e na Joaquim, num perímetro entre a Quintino Bocaiu até a Ponciano e na Raial Bonfaker, da Capilé até lá próximo da Caixa Econômica. Então, esse é o perímetro que, em primeiro momento, nós vamos estar atendendo essa semana. Mas a ideia, a proposta é que, a partir da semana que vem, a gente pode atender outros bairros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho